Olá, salve, salve, galera! Tudo bom com vocês? Tudo jóia? Todos os meus cumprimentos aí eu uso a todos vocês. I hope you are doing very well. Espero que vocês todos estejam muitíssimo bem. Well, what about getting started? One more English class. Vamos lá começar mais uma aula de língua inglesa. So, let's go! Ok, we are going to the game with the correction of class 3. Muito bem, a gente começa aqui com a correção da aula 3. Portanto, tenham em mãos o nosso material 3, o terceiro material, a terceira postilha de vocês, para que possamos fazer a nossa correção. Well, what about the game? Vamos lá começar? Bem, na nossa aula passada, nós tivemos aí como exercício um texto um pouquinho grande, um texto aí com três perguntas para que nós pudéssemos analisar. Vamos ver esse texto aqui em todos os seus detalhes e a gente vê aqui a correçãozinha dele. O texto dizia assim, Hello, I'm Peter. Oh, I'm Peter. I'm 14 years old. Every day I get up at 6 a.m. I brush my teeth, comb my hair, get dressed, and I have breakfast with my mother and my sister. My sister is 8 years old. Her name is Laura. My sister and I study in the morning and we start online classes at 7 a.m. She is in the second grade in elementary school and I am in the eighth grade in junior high school. I study English, Portuguese, geography, history, science, math, art, physical education during the week. When we finish our classes, we have lunch. In the afternoon, we do our homework and I help my little sister with her homework. Then, I read in my comic books and we watch the theme with our mom. We have a dinner at 7 a.m. And I go to bed at 10 a.m. Muito bem. Compreendendo aí o texto em seus detalhes, nós temos aí, Oi, eu sou Peter. Então, Peter começa se apresentando e dizendo quem ele é, né? Se apresenta. Eu tenho 14 anos de idade. Todos os dias, eu me levanto às 6 horas da manhã. Eu escovo meus dentes, penteio meu cabelo, me visto e tomo café da manhã com minha mãe e minha irmã. Minha irmã tem 8 anos de idade. O nome dela é Laura. Minha irmã e eu estudamos de manhã e nós começamos as nossas aulas online às 7 horas da manhã. Ela está no segundo ano do Ensino Fundamental 1 e eu estou no oitavo ano do Ensino Fundamental 2. Eu estudo inglês, português, geografia, história, ciências, matemática, arte, educação física durante a semana. Quando nós terminamos as nossas aulas, nós almoçamos. À tarde, nós fazemos a nossa tarefa e eu ajudo a minha irmãzinha com a tarefa dela. Depois disso, eu leio os meus gibis, minhas histórias em quadrinhos e nós assistimos TV com a nossa mãe. Nós jantamos às 7 horas da noite e eu vou dormir e eu vou para a cama às 10 horas da noite. Muito bem, gente. Nas nossas perguntinhas, nós temos aí. Qual é a idade de Peter e a que horas ele se levanta? Peter tem 14 anos e todos os dias ele se levanta às 6 horas da manhã. Na B, o que Peter e sua irmã fazem às 7 horas da manhã? Peter e sua irmã começam as aulas online às 7 horas da manhã. No C, o que eles fazem à tarde? À tarde, eles fazem a lição de casa, Peter ajuda a sua irmã, depois ele lê suas histórias em quadrinhos e depois ele e a sua irmã assistem televisão com a mãe. Não é assim? Isso mesmo. Simples, não é, galera? Really good indeed. Muito bom. What about giving the continuation? Continuando, então. Nós temos agora a nossa aula 4. A aula 4, nós vamos precisar da apostila de número 3 para darmos continuidade aos exercícios, às atividades e explicações da aula 3, da apostila 3. Portanto, peguem aí a apostila 3 para que possamos dar continuidade. Bem, o que é o começo? Bem, vamos começar? Muito bem, gente. Nós temos aí, para a aula 4, ainda com a apostila 3 em mãos, uma explicação extremamente importante, que é a explicação do Simple Present, do presente simples, em que eu aprendo como fazer uma afirmação, como fazer uma pergunta e como negar aí sobre o presente simples. Olha só que simples que é. Vamos fazer alguns exemplos para que nós possamos ficar bem fortinhos quanto a esse entendimento. Então, dizendo que eu faço alguma coisa no presente, afirmando, perguntando se você faz alguma coisa no presente e negando, eu não faço determinada coisa no presente. Vamos ver, na afirmativa primeiro, alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, I study history, eu estudo história. Está vendo aqui em negrito, ó, study, estudo. Muito bem, study, estudo. Agora, como é que fica esse outro exemplo, dizendo que você estuda a história? You study history. Só repetindo study. Isso mesmo, só repetindo study. Agora, nós temos assim, ela estuda a história. She studies history. Hum, ela estuda a história. She studies history. Parece que mudou um pouquinho, não é, gente? Qual que é a regra? A regra é muito simples, pessoal. Quando a gente fala alguma coisa na afirmação, no presente, ou seja, no presente, em frases afirmativas, o seu verbo, o verbo, fica completamente normal depois das pessoas I, you, we e they. O que é um verbo normal? O verbo normal é quando a palavra não perde e nem ganha nenhuma letra. Então, não perde e nem ganha nenhuma letra. Fica normal. E depois de quem? Depois de que pessoas? Depois da pessoa I, eu. Depois da pessoa you, você. Depois de we, nós. Depois de you, que também é vocês. E depois de they, que é eles e elas. E aí? A palavra study, estudar, aqui neste exemplo, vai ficar normal. Para todas essas pessoas, vai ficar normal sem ganhar e sem perder nenhuma letra. Agora, o study, ele não ficou study depois da palavra xi, não, né? Viram só? Ficou o quê? Studies. Ficou com I, E, S no final. Qual é a regra? A regra, numa frase afirmativa, no presente, qual é? Depois de he, de she ou de it, o seu verbo não fica normal, não. Fica com S no final. Ganha S no final. Mas o que é um verbo ganhar S? Exatamente. Colocar S no final azul dele. Mas só que nós temos aqui a palavra study. Study termina com Y. E antes tem a letra D, que é uma consoante. A gente coloca S direto no final? Não. A gente teve que tirar esse Y e no lugar colocar I, E, S. Por isso que ficou she studies. Portanto, depois de he, de she e de it, o verbo fica com S no final. No caso aqui, o study, a gente tirou o Y e colocou I, E, S. Aqui para a palavra it, nós temos it starts at seven o'clock. Ela começa às sete horas. Então, temos a palavra it. It. Que é ele ou ela, né? Para coisa, animal e objeto. E eu tenho aqui a palavra start depois do it. O que a gente fez? O meu start, que está depois do it, ele ganhou S no finalzinho. Então, esse daí já está pronto, não é? E na interrogative, na forma de pergunta. Simples. Vamos ver o que nós temos. Do I study English? Eu estudo inglês? É presente. E estou fazendo uma pergunta. Agora, gente, presta atenção. Eu tenho aqui, ó. You study English. Você estuda inglês. Só que está precisando de alguma palavra especial aí para fazer a pergunta. O que está faltando? Isso mesmo. Está faltando, ó. Do. Essas duas letrinhas para fazer a pergunta no presente. Do you study English? Você estuda inglês? Regra geral. Todas as vezes, para poder fazer uma pergunta no presente, a gente começa a nossa pergunta usando duas letrinhas. Isso mesmo, ó. A palavra do. Do. Duas letras. Para fazer pergunta no presente. Vamos ver um outro exemplo. Nós temos aqui. Ela estuda inglês? Does she study English? Does she study English? Ela estuda inglês? Muito bem, gente. Mas só que aqui a gente não usou o do. A gente usou o quê? Das. O. O. Tem uma exceção. Então, sempre nós temos aquelas três pessoas que dão um pouquinho de trabalho. Elas já viram um pouquinho de trabalho ali na afirmação. Eu uso esse does para quem? Só quando eu tenho she, he ou it. Então, se eu tenho essas palavrinhas aí, essas pessoas, she, he ou it, antes delas, nós colocamos das. Então, o do, a gente usa para fazer pergunta para todo mundo. Para I, para you, para we e para they. Só que o she, o he e o it não aceitam nada de do. Aceitam o quê? Das. Antes delas para poder fazer a pergunta. Ok? Easy. Isn't it? Simples, não é? Agora, in a negative form, e de uma forma negativa, pessoal, também é simples, também é muito simples, olha só. Eu tenho aqui, I don't study history. Eu não estudo história. Tô negando no presente. Você não estuda inglês. You don't study English. Você não estuda inglês. Muito bem, a gente usa don't para poder negar no presente. Mas, vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. She doesn't study history. Ela não estuda história. Qual que é a regra? Para poder negar no presente, a gente usa a palavra don't. A gente completa com a palavra don't para todas as pessoas. Para I, you, we, they. Mas, quando chega a vez daquelas três palavras que nos dão um pouquinho de trabalho, quais são elas? As palavras she, ela, he, ele e it. Aí, a gente não usa don't. A gente usa o quê? Doesn't para poder negar. Então, é só completar com doesn't para poder negar. Ok? Easy, isn't it? Ok. Exercício simples. Aqui nós temos, ó, no nosso quadro, o My Routine. A minha rotina. Com a ideia de What do I do every day? O que eu faço todos os dias? Olha só. What do I do every day? O que eu faço todos os dias? Atividades aqui que a gente faz como rotina. Como wake up, que é acordar. Get up, que é levantar-se. Have a shower, que é tomar banho. E assim por diante. Vocês vão analisando aí as expressões de acordo com a imagem. Tudo representando coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Aí, aqui, nós temos algumas perguntinhas que vocês vão responder com os horários quando vocês fazem essas coisas. Por exemplo, What time do you wake up? A que horas? Você ou vocês acordam? Só colocar o horário. Olha só outro exemplo. What time do you have breakfast? A que horas? Você toma café da manhã. Simplesmente colocar o horário. Alright? And so on. E assim por diante. Ok. Let's see what we have here in this comic strip. Olha só o que nós temos nessa tirinha. Muito simples. Complete a lacuna da tirinha com do ou does. Olha só. Observe bem a situação. There's a new girl in our class. Well, what's her name? Who knows? Is she nice? Who cares? Not me. Aí tem aqui, ó. Um espaço. You like her. You like her. O que a gente vai colocar antes da palavra you aí? Para a gente montar a pergunta. Está faltando alguma coisa antes do you para poder completar essa pergunta. Só consultar a tabelazinha. O que a gente usa? Do ou does antes da palavra you para fazer a pergunta. Ok? E aqui no set, pessoal. Choose the best answer. Só escolher a melhor resposta. O que que vem depois dessas pessoas? Então, eu tenho aqui, ó. We work on weekend. Depois da palavra we, completamos com don't ou doesn't. Depois de they, usamos don't ou doesn't. E depois de Peter. Peter é a mesma coisa que he, ele, homem. Então, se temos o nome de um homem ou a palavra he, o que que a gente usa depois? O don't ou doesn't. Alright? Easy, isn't it? Just to consult our previous activity. É só consultar a nossa atividade anterior, a nossa tabela de afirmação, de pergunta e de negação. Alright? Ok, class. That's the end of one more English class. Aqui, chegamos ao fim de mais uma aula de língua inglesa. I hope you have enjoyed, as well as learn a lot. Espero que vocês tenham gostado de montão, aprendido de montão também. Study well. Estudem bem. Study in a calm way. Estudem também de uma maneira calma e tranquila. Ok? Take care. Cuidem-se bem. All the best. See you next class. Tudo de bom a todos e até a próxima aula. Goodbye.